Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, queria começar por felicitar o Partido Ecologista Os Verdes por ter requerido este debate de enorme atualidade e dizer a todos que os deputados eleitos pelo Partido Socialista nesta Comissão estão de várias preocupados com a situação de Almaraz e acompanhamos o Governo, bem como todas e quaisquer diligências e ações de movimentos sociais e políticos que juntem esforços perante este problema gravíssimo. Esta é uma temática que deve unir as forças políticas e os portugueses. Utilizar a Almaraz como arma de arremesso político e acusar o Governo que acordou tarde para a situação, não só injusto e demagógico, começou a falso e a tiro no pé de quem ignorou a realidade, não previu o futuro, assobiou para o lado durante os anos em que esteve no Governo. Os conflitos transfronteiriços, os conflitos, não, não conseguimos, já ouvimos o suficiente, já ouvimos e nem sequer vamos responder ao que ouvimos. Os conflitos transfronteiriços provocados por centrais nucleares em toda a Europa são vários, envolvendo todo o continente de lés a lés e a experiência ensina que quem detém a infraestrutura nuclear respeita pouco os direitos dos países vizinhos. Porque se teria de ser diferente em Espanha, ou que argumentos poderia usar Portugal que fossem mais eficazes dos que a Alemanha usa contra a Bélgica, a Áustria contra a República Checa, da Suíça contra a França. Como ao dos outros podemos nós bem, é um conceito sem aplicação em questões ambientais e então no nuclear é intolerável. Almaraz é uma infraestrutura obsoleta, fora do prazo, como demonstra a série de incidentes que ali ocorreram em 2016, que provoca mais riscos a jusante da Bacia do Tejo que no próprio território em que está instalado. A construção do ATI, do Armazém Temporário Individual, aprovado em setembro pelo Conselho de Segurança Nuclear de Espanha, é uma provocação premeditada. Espanha sabia que negociar isso previamente com o Governo português iria motivar a nossa recusa e por isso avança unilateralmente. Com uma queixa em Bruxelas que o Governo espanhol sabia ser a única reação possível e juridicamente válida por parte do Governo português não tem efeitos suspensivos, os nossos vizinhos sabem que têm todo o tempo do mundo para concretizar as suas intenções e construir o tal ATI. E Portugal pouco mais poderá fazer para impedir enquanto Estado Membro da União Europeia. A mesma União, tão dura e forte com as pequenas questões dos cidadãos e das empresas, é complacente e desvia o olhar, não consegue resolver situações gravíssimas no seu seio ao nível dos Estados. A Espanha não desativou a central de Almaraz em 2010 e é garantido que o não o fará até 2020. O armazém é o sinal visível de uma decisão de prolongar o funcionamento até 2030. Não nos podemos esquecer que Almaraz é um filão para a Iberdrola, rendendo diariamente mais de um milhão de euros. Senhor Ministro, este é o tempo de toda a sociedade civil. Como forças políticas, unirmos esforços com as forças políticas e a sociedade civil da Extremadura e de toda a Espanha contra o perigo que vem de Almaraz. Hoje há uma maioria nas cortes espanholas, isto é um facto novo, há uma maioria nas cortes espanholas contra o nuclear. O PS apresentará ainda esta semana, nesta Assembleia, um projeto de resolução sobre esta temática, mas o Governo tem de ser duro nas medidas a tomar, para além dos meios políticos e diplomáticos a que já recorreu. E tem de ser previdente perante os perigos. E daí perguntar à V. Exª que meios dispõe o Governo para responder a uma situação de emergência que possa ocorrer. Todos temos consciência que Almaraz é um risco para toda a Bacia do Tejo e para a área metropolitana de Lisboa, mas é tão bem grave para os territórios fronteiriços de Castelo Branco, de Porto Alegre ou da Guarda. Quando se pretendia fazer da Raia uma centralidade ibérica e atrair investimentos e pessoas para esses territórios tão despovoados e deprimidos, Almaraz vem provocar o efeito contrário. Almaraz é assim um problema, não é assim um problema unicamente regional localizado, mas um problema de interesse nacional que todos devemos contribuir para erradicar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.